o cascavel e na beira da estrada ó e aqui é um pasto se ficar uma vaca aí ó na hora morre mesmo 1, 2, 3, 4, 5 anos só e cada gominho daquele chupalho lá é um ano de vida essa aqui ó essa é a perigosa cascavel viradinha da estrada aqui ó tá enrolando e querendo o bote eu tô de longe isso aí é perigoso é de perto até não corre atrás não e nem dá o bote grande longe é pertinho e para andar de noite que passa muita gente tem muita gente que mora aqui pior andar de noite que tem que ser com a lanterna que atravessa a estrada aí direto direto eu vejo atravessando a estrada aí ó já vou sair já já vou sair já vai 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 sair já